Aí ó rapaziada, arrumei um emprego no posto de combustível, ali é meu patrão, tá ligado? Aí ó patrão, o que é que eu tenho que fazer? Aí, você tem que abastecer os carros, ir pro caixa eletrônico, pedir gasolina, limpar a área e servir o restaurante. Aí ó galera, vem ali o meu primeiro carro, que eu abastece, tá ligado? Isso é a coisa mais simples, se liga, é só merda, tem engata ali ó, na caixa da bomba da gasopronto, aí ó. Com maior satisfação, meu primeiro carro. Pronto, já foi, já abasteci, ó. Aí ó galera, eu acho que eu vou pedir logo gasolina, pra não faltar, tá ligado? Mas já tem outro cliente aqui ó, só abastecer logo, toma ali gasolina, é a coisa mais fácil, trabalhar de frente, ó. Nossa, se olhando, já foi, ó, recolher o lixo, ó, a caçamba de lixo aqui pertinho, ninguém joga dentro, só joga fora o lixo. Aí ó, mais simples, trabalhar no posto é legal, tá ligado, ó. Agora vou pedir a gasolina. Aí ó, tem um cachorro aqui ó, virado no bar de randeiro, lateando ó. Vou pedir a gasolina, chegou outro cliente, ô carrão do cara aí ó, mó maneiro, ó, bastece, ó. Quanto aí ó, bota 50 reais de gasolina aí, por favor. Aí ó, ganhou 50 quanto, já foi. Caramba, os caras aqui ó, todo, é roupa de operário, ó. Muito da hora. Aí ó, tá ligado aquelas cabanas ali ó, ali ó, vai ser o hotel daqui ó, do oposto. Essa área aqui ó, é tudo do, do meu patrão, tá ligado, ó. A gasolina chegou, ó. Graças a Deus. Aí ó, vamos logo, ó, deixar ele encher aqui ó, logo, é a reservatório, ó. Pra não faltar gasolina pros cliente. Tá ligado, ó. Se eu ligar. Calma aí ó, tá com uma pressa. Se eu ligar. Ele vai dizer, hostia ó, tá ligado, ó. Não desistiu não. Cem reais de gasolina, tá? Valeu. Volte sempre. Aí ó, trabalhando ó. Apostamoseca, tá ligado? e você fica pra lá e pra cá aí ó vamos ver aqui no computador eu perdi o restaurante tá ligado o trabalho vai ficar mais puxado aí ó se liga aí ó perdi o restaurante aqui pro posto ó aí se liga agora vou pra convém ali ó assim ó passar os produtos se liga 10 reais olha o caminhão do computador de novo se liga aí ó vamos aqui ó liga aqui pra encher o resto conservatório a gasolina não pode faltar não tá ligado ó esse aí vai desistir ó é isso não aguentou esperar mais não vai botar no posto vizinho aí ó aí ó caiu fora tá ligado ó tá ligado ó perdi o cliente aqui a ambulância vamos abastecer a ambulância aqui a ambulância aí ó não pode é ficar sem gasolina tá ligado ó tá ligado ó aí ó tem um cachorinho ó filho de uma égua aqui ó que não fica aqui é alto aí ó o restaurante o cara tá aqui ó esperando a marmita dele aí ó toma aqui seu sua encomenda aí ó a primeira entrega do restaurante tá ligado ó agora vou abastecer aqui o camaro do cara este carro aqui ó deve ser um corre uau esqueci o nome deste carro tá ligado ó é uau esqueci o nome na cabeça o nome tá na minha cabeça aí ó conveniência vamos passar o produto das mulheres da mulher aqui ó 12 reais negócio da mulher ó os produtos ó o camaro aí ó ih rapaz mais um cara com roupa de operado esse cara ganha muito dinheiro pra comprar esse carro tá ligado ó basta 300 200 reais de combustível é abriu a cadeira ó lá o cara tá espiarando ali a galinha assada dele ali deixa eu pegar aqui a galinha assada do cara entrega tá ligado ó aí ó trabalhando ó posto é um pau da porra mano ó toda hora tem gente mano aí ó se eu liga rapaz os caras é operário eu entrei só os carros e um bala tá ligado 300 reais de combustível mano tá ligado irmão 300 com a ambulância de ano ó ambulância gasolina é grátis é né aí ó tem um cachorrinho aqui o do o salafrário ó e a piante essa e os tia cachorra é salafrário ó tá aqui ó é tá do latindo ó se liga que o produto é bom aqui da conveniência tá ligado ó se liga já tem carro ali pra abastecer ó mas vamos aqui ó e de combustível que o combustível não pode faltar não irmão tá ligado ó aí ó aqui ó eu vou ter que comprar o lava rápido ó pra lavar os carros também tá ligado tá aqui ó desbloqueado se liga mais um cliente esperando o frango frio ó espera aí meu patrão aqui está o frango frio do senhor pega aí o frango frio se liga lá vem o combustível mano não pode faltar gasolina o resto mano falta tudo deixa eu abastecer logo este camarazoa este camarazoa este camarazoa aqui ó pra ficar legal olha mais um operário não sei porra agora tem combustível arroado mais um camarazoa mais um camarazoa como é o nome daquele uma pampa ou uma saveroa se liga aqui ó que esta mulher que compra mais aqui ó na conveniência é ela agora pra onde que ela vai tá tá